E ae, Chiafaii Olha o bonde do moço Que tá passando no baile Sempre que a beta é no bolso A beca, porrada de ice eu tô Tô na rua do ouro caú De corola dos nove eu vou Pisca, pisca, lança do amor Putas, ela que me deixou E se as puta vem, quer notar de cem Eu vou mais além na hora da treta Senta bem, ela pode ir bem Mexendo com a minha cabeça E se as puta vem, quer notar de cem Eu vou mais além na hora da treta Ela senta bem, ela pode ir bem Tá mexendo com a minha cabeça Desfrutando do livre-arbítrio Eu sou o que vai Ante adaptável, compromisso E ela achou que ia me prender Com os seus peitos lisos No dia eu não tô Em volta do golpe eu sempre piso Me desculpe amor É que muitas já tentaram isso E ela vem ganhar seu castigo Foda bruta com o bandido Poder só chato é o artigo Que eu pratique e não assino Vem ganhar seu castigo Foda bruta com o bandido Foguetão só chato é o artigo Pedindo leite na boca Por isso que eu tô com o nioz Vinho com o leite, moço Cê tá na coxa Deixa que eu mexer com o moço Deixa que eu meto com força Todos os seus ex-retrox Bota com a língua pra fora Pedindo leite na boca E não vão ser a muita prata Vem com a união do DJ Que aqui não vai te deixar feliz Tu vai sentar pro PH Tu vai sentar no BIT Tu vai sentar no TG Tu vai sentar no Luizinho Tu vai sentar no canalho O DJ João Esmu tá aí Vai sentar no PH Tu vai quicar no colo Não esquece do LC Porque ele é cria nosso Não precisa nem falar nada A união dos DJ já é